O som do futebol ao vivo direto do estádio Augusto Bauer mais uma rodada do campeonato catarinense a segunda o complemento dela e a rádio semisportes está abrindo o seu microfone. Para antecipar todas as emoções de Brusque e Camboriú. Daqui a pouco a bola vai rolar. Está de olho já o Fernando Henrique de Medeiros Miranda. Vai rolar a bola aqui no estádio Augusto Bauer para a segunda rodada do campeonato catarinense. Rola a bola! Começa mais um espetáculo do futebol! Vem, chega no bruscão. A bola para Diego Jardel. Tentou na direita para o Luiz Antônio, mas antes teve falta e teve o UFC e fechou o tempo. É a expulsão do Crislã. Fechou o tempo, Cláudio. O que está acontecendo aí embaixo? Tudo o que não poderia acontecer. O Crislã perdeu a cabeça. É, perdeu a cabeça. Foi para cima ali dos jogadores do Camboriú que saíram do banco de reservas também, mas acabou atingindo ali no rosto o jogador do Camboriú que está caído. O Crislã é o primeiro a ser expulso. Vamos aguardar aí para ver o que vai fazer o árbitro. Não era necessário. Não precisava disso. O jogador estava caído no chão. Era o Jorge Henrique, pelo jeito. Já estava caído no chão. A falta era favorável ao brusc. E o Crislã acaba acertando o jogador do Camboriú. E o Chiru. Chiru, você... Agora acalmou pelo jeito, mas o Crislã está saindo aí, segurado aí pelos jogadores do brusc. Que está muito revoltado o Crislã. Pelo jeito, é o Jorge Henrique que acabou sentindo essa pancada aí e a expulsão. O único cartão que teve nessa folia toda foi para o centroavante Crislã. E aí, Chiru? Não precisa, né? Não precisa. Teve mais um cartão vermelho para um jogador do banco de reservas do Camboriú. Pode ser. Pode ser que entrou e fez também provocação. Pode ser. Teve um jogador... Dois levaram vermelho. Agora, o Crislã dominou a bola tudo errado de novo. E poderia ser um contra-ataque. Poderia sair o gol do brusc. Ele apanhou da bola o jogo todo. E aí, o jogador do Camboriú foi lá e provocou ele. O Jorge Henrique fez algum... Bom, para encaminhar, Chiru. Para encaminhar. Zero a zero. Dois empates. Dois pontos. É um começo... Não vou usar a palavra ruim. Mas um começo que não estava nos planos do torcedor e nem nos nossos também. Vamos ser sinceros, né? Na verdade, nós criamos também uma expectativa grande em cima desse time. E o time não estava pronto. Então... E não está pronto. E vai ter que ir atrás de um centroavante. Vai ter que ir atrás de mais um beirada. Porque vai demorar ainda para vir Marco Antônio. Vai demorar para vir Guilherme. Você não pode estar contando... O Alex Ruan está fora. O Crislã está fora. E, enfim... Eu acho que o Brusque precisa se mexer no mercado novamente. Aquela coisa que estava um pouco... Ah, mas é difícil. É caro. Às vezes, o barato custa caro lá no final. Então, você tem que ter essas situações. Claro que não é... Repito. Falei aqui. Não é motivo para a terra arrasada. Mas a gente tem a história do Criciúma do ano passado. Ah, não vai dar nada. Ah, não vai dar nada. Caiu para a segunda divisão do catarinense. O Criciúma. Forte abraço para você. Para quem vai descansar, bom descanso. Para quem está trabalhando, bom trabalho. Amanhã, a partir das 18 horas, tem o nosso debate semelhivo aqui direto do estádio Augusto Móvel. Tá bom? Um abraço, gente. Bom descanso ao Gustavo Norrampere. Também está lá no adiantado da hora. Justamente com o Jean-Claude. Obrigado também aqui no YouTube. Nas redes sociais da Rádio Semi Esporte. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Um abraço. Boa noite. Fechamos aqui o Balanço Feliz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri